Gente, nós estamos aqui no bairro em Confidência, na rua João Salvato Conversamos aqui com o Wilson Antônio, que é morador aqui há quantos anos, Wilson? Sete anos Dezessete? Sete Sete, né? Sete anos que o Wilson mora aqui Já estivemos aqui outras vezes E, coisa assim, primeiro uma atenção especial no calçamento O asfalto aqui, se a gente vem vendo Barredor que aqui não tem Aqui quem faz a limpeza, que são as moradoras, né? E o problema também que incomoda muito, ó Poda nas árvores, uma atenção especial De poda nas árvores daqui da rua João Salvato Em Confidência Pode ver aqui, ó, olha só, vem cá Esse braço aqui com a iluminação, ó Já encontrou Ah, olha lá, e ali, ali já virou Já fez a festa ali, ó Pode ver aqui na rua João Salvato no bairro em Confidência Então essa atenção especial de poda nas árvores Um calçamento melhor, no caso um barredor, né? E também um asfalto que seria muito bem-vindo, né? Ó, povo com a palavra, se você tem problema na sua rua, no seu bairro Entre em contato conosco no 3729-4800 E também pelo zap, nosso zap 3729-4802 E aí Obrigado.